Terminado, saio! Ah, fui atingido! Peguei você. Aguente, eu posso procurar você. Não, não. Não, não. Como você procurar. Vem. 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 Uma preocupação a menos. Um vagabundo a menos. Obrigado. Tenho um minuto a menos. Um vagabundo a menos. Valeu, te devo uma. Terminado, saiam. Preciso de um minuto. Cuida disso. Não sei se ele tem medo. Não dá cobertura. Ah, morreu! Ah, fui atingido! Fui atingido! Olha a fumaça! Morreu! Cuidado, palma de fumaça! Peguei você. Fumaça! Estou por você. Te devuma. Vira o meu. Volta! Ah, morreu, querido! Tô sangrando aqui. Criado! 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 Rápido, eu não tenho muito tempo. Estou por você. Preciso de remédio, me dá cobertura. Certo, ele morreu. Fui aqui, amigo. Estou sangrando aqui. Terminé. Fumaça! Me dá cobertura. Eu cuido disso. Oh, alvo atendido. Bomba armada, cuidado. Fui atingido. Estou por você. Estamos perdendo muito. Fui atingido. Ei, vem ali, soldado! F relentless. Ah! 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 Terminado, saiam! Alvo atingido! Uma preocupação a menos. Terminado, saiam! Um morto! Ninguém se recupera de atos! Uma sensação! Um morto! Um morto! Um morto! Um morto! Um morto! Um morto! Alvo atingido! Bomba armada, atenção! Seguinte, eu posso costurar você. Que sorte que me deu um ganho! Um vagabundo a menos! Eu cuido disso! Terminado, saiam! Terminado, saiam! Fique atento! Eu, tudo vivo! Cuidado! Uma merda! Bomba armada! Cuidado! Vagalume! Sai! Com o perigo! Bomba armada! Cuidado! Fogo! Fogo! Bomba armada! Um vagabundo! Alguém me descobriu! Ele morreu! Ele morreu! Peguei um! Preciso remédios! Me dá cobertura! Terminado, saia! Queimado, saia! Tentando, saia! Fique atento! Ele morreu! Queimado! Fique atento! Um peito! Queimado,mai e cobertura! E aí? Vamos para ir aqui! Eu cuidei disso. Preciso de remédios, me dá cobertura. Fumaça! Fumaça! Um ameno! Terminado, saiam! Bomba armada! Matam poucos! Acabem com eles! Terminado, saiam! Estou agindo! Uma preocupação, ameno! Sorte que me deu cobertura! Terminado, saiam! Terminado, saiam! Tchau! 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 Tchau!